Ultimamente muitas pessoas estão comentando sobre o caso do Haluca Quando eu digo muitas pessoas É porque é todo canto da internet que eu vou A galera tá falando disso E consequentemente algumas pessoas que me acompanham Estou à espera de algum posicionamento meu diante dessa situação Mas quando falaram pra mim desse bagulho do Haluca Eu fiquei, hã? Haluca? Cara, eu não sei que treta é essa Eu estava ocupada demais Metendo na sua mão Dou a bunda pra vários homens Chuto um monte de pinto Dou a bunda pros caras Eu vou bater o recorde mundial e dar a bunda No começo dessa treta eu tava cagando pra tudo, tá ligado? Porque afinal é só mais uma briga de internet Assim eu pensei Mas essa merda tomou proporções tão grandes Tão grandes Que a cada lugar que eu ia E eu não tô nem exagerando Eu vou abrir aqui o YouTube pra vocês verem Já abri minha home Aqui tem os vídeos normais que eu vei Aqui, ó, tem o Masterchef Haluca Live do Gilguinho Haluca Haluca De novo Haluca 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 Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Sinceramente eu não aguento Eu vou entrar aqui no Twitter Devem estar falando dele também Está nos Trending Topics Haluca Digo Trending Topics Blá, 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 blá Ah, eu chupo muitos pintos Ah Ó, e tudo bem assim Uma treta ter essa relevância Na internet Mas vai cagar, cara Essa bosta tá em alta Há um mês Ou mais de um mês Eu não sei exatamente Mas 90% do YouTube Só fala sobre isso Muitos YouTubers garantiram sua janta Não Não só a janta O banquete inteiro de um mês Só falando sobre isso E se vocês clicaram nesse vídeo Esperando alguma coisa relevante Sobre esse rolê todo Já pode meter o pé daqui, filho Porque eu tô aqui só pra reclamar E xingar todo mundo Então eu só vim fazer esse vídeo Pra pedir caridosamente Gente Para Só, só para Acabou Já morreu Eu nem ia fazer vídeo sobre isso Mas pelo amor de Deus Eu não aguento mais Só pare Por favor, só pare Treta do Haluca? Não tô sabendo disso não Porque eu tava ocupado demais Trabalhando Eu tenho um cartão acenário E trabalho De segunda a sábado Para garantir comida Mas meu compadre Todo mundo aqui no busão Tá falando sobre isso Foda Tudo Absolutamente Tudo que eu sei Sobre essa treta do Haluca Eu soube Contra a minha vontade E eu sei sobre a treta inteira Aí a internet Não sei o porquê Caralho Tá dando muita relevância Pra esse assunto E tá em alta Pra caralho E sabe uma solução Que teria resolvido Toda essa treta Desde o início Pra todas as pessoas Que se envolveram com o Haluca Pra todas as pessoas Que fizeram ligação com o Haluca Tinha uma solução Muito simples E eu vou mostrar aqui pra vocês Alô Alô A gente tá A gente tá em uma ligação, né? Aham É, não entendi nada Era só desligar o cabo da internet Caralho Eu acho que o que fez Essa treta Daquele up Foi quando o Midori Lá de Boku no Hero Tá ligado Decidiu entrar nessa luta épica Dos animes E lançar sua mitada Da mesma forma Que a internet te faz subir Ela também te faz descer Eu não acredito Que eu seja uma pessoa perfeita Na verdade Eu tô bem longe disso Eu acredito Ah, a primeira coisa Sensata que falou até o Muitas vezes foram por medo Pressão Impulsividade Pra tentar me livrar De um sentimento ruim Que tentava me predominar Não é fácil Viver num mundo Onde o preconceito Prevalece sobre todos Que lutam contra ele Quando o preconceito Tá, o que O que você tem a ver com o GAL? E o que isso tem a ver com... O que isso tem a ver com... O que isso tem a ver com... Bem mais embaixo Do que vocês imaginam E se eu soubesse do restante Da história Antes de eu ter tomado Meu primeiro pronunciamento Impulsivo Eu nunca teria levado esse caso Até a internet E sim diretamente A polícia Esse vídeo curto É só pra dizer pra vocês Que a parte... Ai meu Deus Ele é tão light a gun De 24 horas Para começarmos A nossa verdadeira brincadeira E eu... Ô, Raluca Já passou três dias Raluca Como assim? Raluca Você não sabe contar Quanto é 24 horas? 24 horas Meu querido Ô, maluca 24 horas É um dia Informações com o intuito De diminuir Humilhar Difamar E inferiorizar Serão acionadas Por suas lindas... Nossa, mas aí Ele vai ter que tipo assim Literalmente Processar o YouTube inteiro Eu não tô nem brincando É literalmente o YouTube inteiro O primeiro convidado Para a nossa brincadeira É ele O poderoso O onipotente Deus Digo Pra quem não conhece Diga um garoto mimado De 20 anos Que provavelmente Ele cresceu na casa da avó E ele fica com a ver Afinal ele é perfeito O Deus Digo nunca errou Ele é tão perfeito Mas tão perfeito Que quando a sua mãe o pariu Ele já veio com o saco peludo Tá, enfim Ele só fala um monte de balela Só que o jeito A entonação que ele fala O vídeo inteiro Parece que ele é um protagonista De um anime Sei lá A partir de agora Vai começar uma contagem regressiva E que comecem os jogos Virou jogos vorazes Foda Vão jogos vorazes E que a sorte Esteja sempre A seu favor Não tanquei Foi essa descrição Tic tac Tic tac Você foi avisado É isso Literalmente é jogos vorazes Que Você tá preparado? Que comecem os jogos E o primeiro convidado Para a nossa brincadeira É ele O poderoso O onipotente Deus Digo O Deus Digo nunca errou Ele é tão perfeito Mas tão perfeito Que quando a sua mãe o pariu Ele já veio com o saco peludo Você tá preparado? E a mensagem que eu trago No final desse vídeo Para vocês É apenas uma Pelo amor de Deus Gente Vai arrumar o emprego Porra Assina essa carteira de trabalho Seus filha da porra Pô Mas falando sério agora Você sabe que vocês estão fazendo exatamente o que ele quer Afinal de contas né Que é a visibilidade O maluca ganhou Ó Deixa eu entrar aqui no canal dele Tipo Um dia desse Acho que foi Antes de ontem mesmo Ele tava com 300 e pouco inscritos Ele ganhou 30k O vídeo dele tá com 2 milhões Esses vídeos aqui Esse vídeo aqui tava com 100k Ontem mesmo E hoje já tá com 200k Ele pegou 100k Tá espalhando as views E provavelmente esse vídeo deve estar monetizado também Ao invés de ele sair perdendo nessa história Ele sai ganhando Não precisa ter mais de um QI Pra vocês notarem isso Então galera Maneira aí no hype com essa porra toda E é Essa é a primeira e última vez Que eu falo sério nesse canal Não se acostumem tá Tchau Tchau